Agradeço, presidente, pela oportunidade de estar defendendo o Botafogo, uma grande equipe no qual nós, eu particularmente acompanho desde o título da Série D que vocês tiveram, tinha amigos naquela competição e a partir daquele momento comecei a acompanhar mais e sempre na esperança de que o Botafogo chegasse a um lugar sempre melhor, que merece, que é a Série B e Deus nos deu, está nos dando a oportunidade de estar participando desse momento, vamos montar uma equipe forte, competitiva para trazer esse sonho a ser uma realidade. Obrigado. O que você acha da sua chegada nesse momento turbulento no Botafogo? Acha que tem uma pressão aí para salvar o ano com a Série C? Não, normal, o passado já foi escrito, eu respondo pelo presente e o que eu passei para os atletas agora, o passado já ficou para trás, o que já foi, já foi, a gente precisa trabalhar muito agora para escrever um futuro melhor, tanto de 2023, mas principalmente fazendo uma grande competição, buscando bons resultados e garantindo um 2024 feliz para toda a nação botafoguense. Você falou sobre montar um time, vai reformular, quantos porcento mais ou menos, já tem ideia de nomes? Temos ideia, claro, óbvio que vai ter algumas modificações, mas foi muito rápido a minha negociação, foi sair na sexta-feira de uma equipe, no sábado a gente finalizou os contratos, os termos, eu cheguei ontem, então hoje à noite eu acredito que a gente vai ter uma conversa muito boa com a direção, para a gente definir alguns nomes, mas está bem adiantado a questão da formatação do elenco. O atleta estava comigo na portuguesa, mas o nome dele não foi cogitado, a informação não é correta, não. Felipe, boa tarde, Fábio, Rádio CDM, eu queria que você se apresentasse para o torcedor e falasse um pouco do seu estilo de treinador, como você gosta das suas equipes, o senhor é um treinador que se preocupa mais com a defesa, um treinador que tenta ser mais equilibrado, enfim, como o mundo vai jogar no portafogo de Felipe Sourinho? Todas as equipes minhas são equilibradas, taticamente, pauto muito e bato muito nessa questão tática, organização dentro de campo, os jogadores, desde os seus treinamentos, eu sempre gosto de pautar, você não se ganha o jogo no dia do jogo, no sábado, no domingo ou no dia específico da semana, mas sim durante os trabalhos do dia a dia, porque a gente passa os trabalhos voltados para um resultado positivo no dia do jogo, então eu sempre cobro, sempre são treinamentos voltados taticamente para o jogo já, para potencializar a parte técnica também deles e física eventualmente, gosto de atacar, mas também ataco já pensando em ser contra-atacado, em neutralizar, então pode ter certeza o torcedor, a imprensa que vai vai ver uma equipe bem organizada, bem competitiva, muito estruturada taticamente e que os resultados vão aparecer em cima disso, tenho certeza que o torcedor vai gostar do que nós vamos propor. Boa tarde, professor. Professor, algum jogador desse elenco já fez parte de algum grupo como você, já jogou como você? Do elenco atual do Botafogo, não, só eu conheço de jogar contra alguns atletas, mas conheço a maioria de ver jogando em outras equipes, até no estadual a gente conseguiu ver algumas situações, alguns jogos específicos do Botafogo, muitos têm condição de evoluir, mostraram algumas situações que podem e conseguem evoluir, então cabe a nós agora durante essa semana saber, reorganizar, entrar na mente deles para que eles venham aflorar esse jogo deles melhor que eles já mostraram em outras situações. Boa tarde, boa tarde. fazer o torcedor voltar a campo e agora realmente nós vamos ter um bom trabalho. O seu nome foi muito bem falado nas redes sociais do clube, acredito aí 70%, 80% do torcedor gostou muito e está muito esperançoso com a sua chegada. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, vou até repetir um pouco do que eu já falei em outras situações. Eu sou um treinador jovem, porém com lastro do futebol já antigo, saí de casa com 15 anos para ser um atleta profissional, terminei minha carreira ali como atleta, depois virei auxiliar, levei todo aquele processo que um bom profissional leva para chegar aonde eu estou chegando e eu quero junto com o Botafogo fazer um trabalho diferente. Eu vi algumas situações no qual a gente consegue melhorar, uma equipe de massa com essa tradição precisa ter uma equipe mais forte, mais aguerrida, mais eficaz. E o torcedor a gente convida para que ele venha junto. Nós vamos reformular alguns setores da equipe, nós vamos juntos com os que já estão aqui formatar um grande elenco e fazer com que esses que continuarão melhorem os seus rendimentos e aqueles que vão chegar tragam com as suas experiências, com os lastros passados de jogos. Eles venham fazer um jogo muito competitivo, muito forte, ofensivamente e também defensivamente. Essa é uma das minhas características. Eu fui campeão em 2016, tendo uma das defesas menos vazadas e com o artilheiro da competição nas duas competições que eu disputei no ano. Então a gente consegue agregar esse valor tanto de competência defensiva como de ofensiva. Onde eu passo, a gente pauta muito essa situação. Então nós vamos ter uma equipe bem compacta, bem organizada, mas agressiva, também buscando sempre os outros. Felipe, a diretora, desculpe, eu ainda nem pergunto, é só uma formação. Além do Felipe, quem que muda na produção técnica? Só o Cigliar Vinícius Alves. Vinícius Alves, o Cigliar Pedro. Cigliar, obrigado. Felipe, o Botafogo ofensivamente, não foi o Greda Fogo, mas é aquilo que matou o golzinho, praticamente todos os jogos dessa temporada. O programa principal, o que tem sido justamente do setor defensivo. Eu nem falo especificamente da goleada do meu final do Paraguai, mas no decorrer da temporada o Botafogo tomou muito gosto. O que não vinha sendo uma lógica como eu não. Eu te pergunto, em relação à reformulação, ela partirá do sistema defensivo? Com certeza, a gente vai com equipe bem defensivamente, quando você não sofre, ou quando você sofre e sabe sofrer sem levar gols, você já está 50% do caminho andado. Você já tem 50% do resultado da partida. Então, a gente vai buscar reforçar aquele setor, até porque hoje, pela relação que eu recebi, da direção, o setor que está precisando de alguns reforços, saíram alguns atletas, nós vamos buscar recompor a altura, a altura que o Botafogo merece, que a torcida merece, para que a gente venha fortalecer ali, sem sofrimento, com muito trabalho e sem sofrer gols. Felipe, o senhor trabalhou com os dois anos na portuguesa e carioca, né? O senhor fez trazer algum jogador lá, trabalhou com os amigos das últimas temporadas com o Botafogo, ou não? Tem bons jogadores lá, mas a princípio não. A gente vai sentar após o trabalho de hoje. Nós vamos sentar, analisar nomes, vários nomes, Botafogo é uma equipe querida, vários nomes estão sendo oferecidos. Lá eles têm também a participação deles na Série D, como nós chegamos às finais da Taça Rio, eles vão participar da Série D, então a maioria dos jogadores tem lá os seus contratos. E vamos analisar muitos nomes, mas a princípio, se vier um ou dois, mas no momento não temos um nome específico. Falando em relação à Série C desse ano, é um das últimas, uma das competições que você vai fazer o maior jogo de clubes tradicionais, né? Camisas, equipe de peso, equipe de massa, né? E o campeonato com muita força, inclusive, de clubes do Nordeste, né? Como é que você avalia essa Série C? Você vinha treinando no clube, estava olhando o negócio, mas já conseguiu um acesso da D3C, como é que você avalia especificamente essa Série C e qual é, de fato, o que é que eu boto para o Google, pode almejar, sonhar com acesso é cedo ainda, a permanência é mais na lista? Todos os anos, eu até estava conversando com a Austrália, um preparador de goleiro, ele, todos os anos, experiente também, todos os anos a Série C vem sendo mais competitiva, ela vem se aproximando muito do nível que é a Série B hoje, né? Então, todos os anos vão ficar ainda cada vez mais difíceis essa competição, porque todos querem almejar a Série B, né? Independente do adversário, da tradição, acho que o Botafogo se coloca também nessa prateleira de muita tradição, né? Tem que estar sempre forte, tem que estar sempre organizado, tem que estar sempre mostrando algo para a imprensa, para o seu torcedor. Hoje, inicia-se um novo trabalho, né? E o meu intuito de vir para cá é buscar o acesso, né? O que eu passei para os atletas, o pensamento gera sentimentos, então sempre o pensamento vai ser atingir o alvo, né? E o alvo é o acesso nesse momento. Então, todos os atletas que chegarem, todos os treinos vão ser voltados para vencer jogos e colocar o Botafogo na prateleira de cima.